Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para falar sobre essa movimentação na rodoviária de Manaus no feriado. Na verdade a movimentação é grande em todas as saídas da capital amazonense. A gente está pegando a ponte Rio Negro para destinos como Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, é preciso tomar bastante cuidado. A gente sabe que a estrada AM070, a rodovia está em obras e é necessário que o motorista dobre, mas redobre o cuidado e principalmente só saia, só pegue a estrada depois de verificar as condições do veículo. E fazendo isso vai certamente colaborar para diminuir os índices de acidentes. Nas rodovias federais a Polícia Rodoviária também faz a Operação Semana Santa para garantir a segurança do motorista que neste fim de semana pretende passar com a família o domingo de Páscoa fora da capital amazonense. Mas vamos ver como é que está a movimentação na rodoviária de Manaus. A reportagem é da Maritana Santos na tela do Agora. Solta aí, diretor. Malas cheias, tudo preparado para o feriado prolongado. Está indo para onde? Itacoatiara. Você está com a família? É, passar a semana da Páscoa com a família. Adalberto vai para Itacoatiara com a família, mas não sabe se vai ser possível passar o domingo de Páscoa lá. Na teoria deveria voltar sábado. Agora vamos ver se muda o programa. Vai passar com a família, visita a família? Isso. Tenho uma cunhada e a sogra. Os destinos mais procurados são Itacoatiara, Manacapuru e Itapiranga. 30 ônibus extras foram colocados para atender a demanda, que cresce em 400% nesse período em relação a dias normais. Com o aumento no movimento, a fiscalização vai ser intensificada. Cinto de segurança, documentação do veículo, acondicionamento de bagagem, gratuidade do idoso, portador de deficiência da criança. Enfim, todos os itens que dão a segurança da viagem são regulados e fiscalizados pela Açã. Aqui na barreira, a movimentação também é grande. Segundo a polícia militar, nos horários de pico, estão passando cerca de 60 carros por minuto. E a fiscalização aqui também é intensificada. Dois radares portáteis estão sendo usados para coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal montou uma operação especial para a Semana Santa. O efetivo da polícia foi reforçado. Estaremos autuando ao longo de todas as rodovias federais BR-174, BR-319. Estaremos com ações sensibilizatórias de educação para o trânsito. Também estaremos com radares portáteis ao longo de toda a rodovia. Então, o usuário terá uma sensação maior de segurança durante todo esse período nas rodovias federais do Amazonas. De Manaus até Presidente Figueiredo, 11 radares fixos já estão instalados. A Polícia Militar também atua na fiscalização. O efetivo foi dobrado. Nos quatro dias, 20 policiais vão estar em cada saída da capital. Verificando questões de ilícitos, ilícitos penais e a questão de verificação de veículo concernente ao código de trânsito. Equipamentos obrigatórios, cinto de segurança, condições gerais do veículo. Tudo precisa estar em dia. Tem que tentar tudo certinho e verificar antes disso aí. Para ter uma viagem segura e ter um retorno tranquilo. Muito bem, tem que fazer isso mesmo. Na prática, o que que isso resulta? Na segurança. No fato de você sair da sua casa, deixar a cidade de Manaus e retornar em segurança. É isso que acontece. A tradução de tudo isso se reflete exatamente no bem-estar, na qualidade de vida da população que pretende passar o feriado prolongado, seja em Rio Preto da Évia, Itacoatiara, pela rodovia M010, seja em Presidente Figueiredo ou até Boa Vista, em Roraima, pela BR-174, ou no Careiro Castanho e Careiro da Vaz ou até Autazes, pela nossa rodovia federal BR-319, até onde ela dá acesso. Sem esquecer, é claro, da M070. A M070, deixei para falar por último, a nossa Manoel Urbano, que liga Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, porque é uma das rodovias estaduais que mais teve aumento no tráfego, no trânsito de veículos nesse período. E isso se dá exatamente por conta das atratividades que tem em Iranduba pela posição dos novos balneários e é lá que está o problema, porque a rodovia está em obras. Parte já está duplicada até a entrada de Iranduba, mas de lá por diante tem muito buraco e existe sempre o motorista que não obedece a sinalização, que não obedece o limite de velocidade e isso é danoso para as condições da rodovia, mas principalmente para aqueles que pretendem fazer uma viagem no fim de semana e voltar em tranquilidade. Outra coisa que é importante, nunca é demais a gente alertar. Me dá a imagem da rodovia, Cris, por gentileza. Em relação ao uso de álcool e direção. Meu amigo, se você pensar em tomar alguma coisa que seja bebida alcoólica, não. E me esqueça, esqueça de uma vez por todas o volante. Não faça isso, essa combinação é danosa, ela causa muitos prejuízos ao nosso trânsito. Você vai acabar com o seu fim de semana e vai acabar prejudicando também pessoas que não têm nada a ver com a sua bebida. Além, é claro, bom lembrar da nossa lei seca e dos muitos etilômetros que estão sendo usados aí nas fiscalizações das nossas rodovias. Se você for pego, dirigindo, embriagado, pode ter certeza, mas certeza absoluta, que o prejuízo no seu bolso vai ser grande. Está feito o alerta, vamos agora falar com a repórter Maritana Santos, que acompanha a movimentação no Porto da Ceasa. Principal saída rodoviária para quem vai para a BR 319, com direção aos municípios de Altazes e Careiro Castanho. Na tela do Agora, Maritana Santos e os detalhes. Olá Amaral, olha, feriado bem movimentado aqui no Porto da Ceasa, viu? Olha, as primeiras balsas saíram às 3 horas da manhã, mas desde as 2 da manhã já tinha gente por aqui. Você observa nas imagens que a fila está quilométrica, cerca de 200 carros estão na fila. A expectativa é que cerca de mil veículos passem por aqui durante todo o dia. No dia de ontem, passaram 640 e hoje, só até as 9 horas da manhã, já foram 400 carros. Eu vou conversar agora com o Ivan Matias, que é agente portuário. Ivan, quantas balsas estão fazendo a travessia? Estamos disponibilizando 7 balsas, né? Com um fluxo constante de veículo desde as 2 da manhã, como você falou, né? Mas estamos, como você pode ver, uma balsa atrás da outra, acabou de sair uma, já estamos encarregando a outra. O tempo entre uma e outra é mais ou menos de 40 minutos. Claro que a pessoa pode ter um pouco maior de tempo na fila, né? Devido ao próprio processo de embarque, né? Mas é isso, estamos aqui com 7 balsas disponíveis para o usuário fazer a sua travessia. Até que horas vai ser feito a travessia hoje? Bem, o horário é de acordo com o fluxo. Havendo o veículo na fila, estaremos dispostos com as 7 balsas para fazer o transporte. Até quando acabar a fila. E qual a expectativa para o retorno no domingo? Muito bem, o domingo é um dia muito importante, porque são 3 dias de ida e um dia de volta. Com certeza o fluxo é muito grande. E aconselhamos aos usuários que retornem o mais cedo possível, a partir das 10 horas. E que à tarde, com certeza, haverá uma grande fila. Peço paciência dos usuários, mas estaremos com afinco para fazer o transporte das pessoas. Obrigada, Ivan, pelas informações. E olha, Amaral, estive conversando com alguns motoristas e apesar da grande fila e da demora, a maioria deles não está impaciente. O clima é de viagem e de festa. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. As informações direto do porto da Seasa, como eu falei, é a saída para a BR-319, para quem vai ali para o careiro da Vaz até, ali para o outro lado, para quem vai para a Autazes, quem vai para as comunidades que acompanham, inclusive, o programa da comunidade. Nesse momento tem comunidades rurais ali que não perdem um programa e o pessoal está saindo. Está saindo para o almoço, mas olha só, o que me chamou a atenção no início da manhã de hoje é que a fila na BR-319 estava quase na altura da barreira da Polícia Rodoviária Federal. Fila extensa, fila enorme de veículos. No entanto, a gente tem uma quantidade maior de balsa. Está vendo como funciona? É só colocar balsa suficiente para atender a demanda. O motorista não está insatisfeito, considera o tempo de espera razoável e é por isso que não tem aquele tradicional protesto do motorista que chegou na Ciasa por volta das duas da manhã para ter acesso ao outro lado. É interessante a gente falar de sete balsas. Antigamente, antigamente não muito distante, né? A gente lembra que só tinham duas, às vezes três balsas fazendo essa travessia e era um caos enorme. No entanto, não tira do motorista o alerta. E o alerta diz respeito à volta. A volta do feriado no domingo precisa ser antecipada para quem vai para a BR-319, para quem vai para o Careiro Castanho, para quem vai para a Autazes. Tem que se antecipar, porque como disse a própria SNPH, o que é que acontece? O pessoal está tendo aí três dias para ir para o outro lado e vai ter o domingo para voltar. Certamente, a fila vai ser grande lá do outro lado, no Careiro, no dia da volta, no domingo. Portanto, isso não tem como. Aí não tem sete balsas que dê jeito, meu amigo. Vai ter que esperar e vai ter que esperar bastante. São 11 horas e 43 minutos. Me dá aquela imagem aí, diretor. Imagem do início da manhã, eu falava de bebida, né? Falava de álcool, direção, velocidade e imprudência. E a gente tem essa imagem da Avenida da Civargas, na Avenida Centro-Sul da Capital. É uma foto que fez o nosso cinegrafista, repórter cinematográfico, Valfran Torres, trazendo aqui para a gente, Valfran Leão. Olha só a brutalidade dessa batida na Avenida da Civargas. Calma aí, diretor. Deixa eu falar aqui dessa batida rapidinho, a gente já traz essa situação. Aí, olha só, o motorista vem na Avenida da Civargas de manhã logo cedo, em alta velocidade. E aí, ele só vê a árvore na frente dele. Eu não sei se ele estava com raiva da pobre da árvore no meio fio, mas ele bate violentamente. O detalhe é que ele foge do local. Fugiu rapidamente do local. Por que será que o motorista se evadiu rapidamente do local? O Valfran Leão deixou para a gente aí um depoimento, não é isso, diretor? Gravou com o aparelho celular dele, né? Uma testemunha que viu o acidente e trouxe para a gente essa imagem feita pelo aparelho celular. Coloca aí, diretor, Valfran. Estava chegando aqui na minha empresa, aí estacionei o carro, foi quando eu escutei um barulhão. Aí eu fui ver o que era, o cara tinha batido na árvore. O cara desceu do carro, ileso, sem nenhum arranhão, sem nada, mas evadiu do local. Correu e correu rápido. Será que estava bêbado? Tem alguma coisa errada, né? Existe alguma coisa errada nessa batida. O motorista fugiu rapidamente do local, certamente estava bem fisicamente, porque saiu, né? Deixou o veículo, abandonou o veículo, não se sabe, portanto, se é um veículo roubado ou não. Qual é a procedência do veículo, ou se é alguém que não é habilitado, né? Mas está aqui, a placa do veículo está aí, o AC4553. É uma picape, uma picape de luxo, muito visada, inclusive, por bandidos que costumam roubar carros, por quadrilhas organizadas em roubar carros. Então, está aqui, a gente traz essa informação. Ainda bem que a da Sir Vargas hoje não tem movimento, porque se tivesse, imagina o sufoco no trânsito que ia ter o motorista que passa pela zona centro-sul da capital. Registro feito pela equipe do programa agora, o programa da comunidade. O que é que vem pela frente, diretor? Você que está ligado com a gente no programa agora. São 11h45, está pronta. A Márcia Lasmar deixou aquela dica especial gravadinha para você que nos acompanha. Márcia, é com você. Amaral, deixa comigo, deixa eu falar com você que está aí do outro lado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como esse aqui que você está vendo, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, solta a Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. 11h47 na sexta-feira do programa da Comunidade. O Gustavo, a Sandra e o Everton lá do Zumbi 1 estão ligadinhos com a gente. Alô, Zumbi, obrigado pela audiência. Gustavo, Sandra, Everton, vocês estão ligadinhos com a gente. A gente agradece todos os dias a participação de vocês. Ligando, fazendo a denúncia e também nos dando o carinho e o prestígio da sua audiência. São 11h47. Deixa eu lembrar pra você que está no Zumbi, no São José, pra você que está na Cidade Nova, no Cidade de Deus, no Nova Cidade, no Santa Eteovina. Pra você que está no Educandos, você que está no Mauazinho, sempre acompanhando a gente aqui também na Compensa, no São Raimundo, Santo Antônio e Santo Agostinho. Que nós temos Louvarei este mês, meu amigo. Está lembrado? Abril é mês do Louvarei. Está aqui 17 e 18 de abril. Sambódromo e Ministério Internacional da Restauração. Mais uma edição do Louvarei. Solta o VT aí, diretor. Variedade Salmo 91. Apresenta Louvarei 2015. Conferência Voltando à Essência. Dias 17 e 18 de abril. Diante do Trono. Fernandinho. Davi Sasser. E diretamente dos Estados Unidos, Cristine de Marco. E Derek Johnson, do Jesus Culture. Derek Johnson aqui. Eu sou o preletor de Jesus Culture e Música. Espero que vocês veem lá. Participação dos preletores de Nova Iorque, Pastor Joshua Moreira e Juliane Moreira. E da Califórnia, Pastor Marcelo Barione. Louvarei 2015. Informações 3877-3045. Você já sabe, para dar sempre aquela ajuda bacana, para você que não está conseguindo ir para o Louvarei, a gente tem passaporte. Temos também, lembra do camarote? Lembra da promoção do camarote? Mais uma vez, nós vamos colocar 30 pessoas de camarote no Louvarei 2015, nos dias 17 e 18 de abril. Meu amigo, não perca tempo. Entre lá na nossa fanpage. Poste aquela fotografia com as 30 pessoas. Tem que ter as 30. Não sei como é que você vai fazer. Se é uma selfie, se é uma foto. Tem que usar uma coisa certa. Tem que usar a criatividade. Coloca na tela aí, diretor. Deixa eu ver como é que está a criatividade do pessoal que participa com a gente dessa promoção do Louvarei. Coloca na tela aí. Olha só. É, o pessoal está fazendo direitinho. Sente só como estão as fotografias. Essa aqui, diretor, é o pessoal que colocou aqui, né? Clica na foto aí, diretor. Bacana essa, hein? Já gostei. Já está na frente. Já saiu na frente. Já saiu na minha opinião, hein? Usou ali os próprios integrantes para formar um Louvarei com os corpos. É, é, bacana, bacana. Gostei. De onde é? Somos nada, sem Deus e tal. E qual é essa comunidade aí, diretor? É o Tiago Santos que mandou para a gente. Já postou lá. Tem mais foto? Coloca aí, diretor. Vai passando aí. Vai passando, pessoal. Está participando e está com muita criatividade. Coloca essa do letrão aí. Olha a do letrão aí. Grande família, nossa essência, agora é Jesus. Quem mandou essa? Adleine mandou bacana, hein, Adleine? Também gostei. Bem criativa a fotografia. Fizeram um letrão ali do Louvarei. Depois a gente mostra mais. Meu amigo, não perca tempo. Está valendo um camarote. Tem mais foto aí, diretor? O diretor está... Olha essa. Também gostei, hein? Também gostei. Quem mandou essa foto foi a Adriane Santos. que já publicou lá na nossa fanpage. Balãozinho colorido, bacana. Letra colorida. Pessoal mandando para a gente para participar do Louvarei 2015. Isso mesmo, diretor. Daqui a pouco a gente mostra mais. Daqui a pouco a gente... Olha, essa foi uma selfie, hein? Gostei dessa selfie. Clica nela aí, diretor. Clica nela aí para ampliar. Não é essa. Essa é a denúncia dos moradores. Diretor, o diretor precisa fazer um curso de inclusão digital. Diretor, vou falar com o pessoal ali do Sesc. Inclusão digital para as redes sociais. É porque o pessoal também está lá publicando a sua fotografia, a sua denúncia, diretor. Daí a foto. Essa daqui ficou muito legal. Tem 30... Eu acho que tem mais, hein? Tem mais de 30 pessoas. Aqui é porque a foto é pequenininha, né? Depois a gente vai dar um jeito de aumentar essa foto para mostrar. Porque está pequenininha a fotografia. Queria ver ela em tamanho maior. O que está aumentando aí, diretor? São 11 horas e 51 minutos. Louvarei, você já sabe. No programa agora a gente sempre traz uma atração para participar conosco hoje. Na sexta-feira santa está aqui Ministérios... Ministério Filhos da Honra. Tiago Frazão e o Gilber Valença estão aqui conosco. Obrigado pela presença. Bom dia para vocês. Bom dia. Nós que agradecemos. Vocês participam, portanto, da conferência que é no dia 18. É isso mesmo? Isso. A gente participa da conferência lá na restauração no dia 18 pela manhã. Ministério Filhos da Honra tem quanto tempo já? Já tem um tempinho. Tem um tempinho. Tem um tempinho? 5 a 10 anos. Ah, é isso mesmo? Bacana, hein? 5 a 10 anos ministrando louvor e adoração sempre para as igrejas. É interdenominacional o Ministério de vocês? Na verdade, do Brasil inteiro a gente está levando a palavra de Deus nos quatro cantos da nação. Bacana, bacana. Tiago, o que você tem aí para a gente, nessa sexta-feira santa, já adorar um pouco a Jesus, a Cristo, a Deus de maneira geral? E convidar quem está em casa, é claro, para participar disso também. Ok. Vamos fazer uma música chamada Filho Meu, que é de um projeto que nós gravamos com a Rede Jovens. E espero que toque aí no coração de todo mundo que está assistindo a gente. Filhos da Honra, na tela do programa agora, você fica ligado com a gente. 11h53. Filho Meu, dá-me o teu coração Entrega os teus caminhos para mim E os meus olhos estarão sobre ti E os meus ouvidos ouvirão teu clamor E eu, teu Deus, te darei muito mais de mim E eu, teu Deus, te darei muito mais de mim Derramo sobre ti Poder, poder E o peso da minha glória virá Nesse lugar Eu te amo Filho amado Derramo sobre ti Poder, poder E o peso da minha glória virá Nesse lugar Eu te amo Filho amado Oh, 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 oh E os meus olhos estarão em Ti, Senhor E os meus ouvidos ouvirão a Tua voz E eu Te darei toda a minha adoração E eu Te darei toda a minha adoração Derrama sobre mim o poder, poder E o peso da Tua glória virá nesse lugar Eu Te amo, meu amado Derrama sobre mim o poder, poder E o peso da Tua glória virá nesse lugar Eu Te amo, meu amado Eu Te amo, meu amado Filhos da Honra no programa, agora atração especial do Louvarei Conferência no Ministério Internacional da Restauração Prazer tê-los conosco nessa sexta-feira santa aqui Importante a participação de vocês, fazendo esse trabalho de evangelismo Nas comunidades que recebem o nosso sinal diariamente Você sabe, somos parceiros desse movimento Somos parceiros do Louvarei E entendemos a importância que o evangelho tem na mudança da vida das pessoas Por isso, a gente agradece a presença de vocês hoje aqui Vamos fazer um desafio, diretor? Vamos fazer um desafio pra quem tá em casa, nesse momento, assistindo a gente Que é ir para o Louvarei Eu queria receber mais fotos, viu, Carlinhos? Fecha aqui comigo, aqui na tela, rapidinho Pedir licença aqui aos meninos dos Filhos da Honra Pra gente... Me dá o Facebook, diretor Desafio pra você que tá nessa sexta-feira Meio parado Meio inerte Vamos fazer uma coisa? Tira aquela selfie com as pessoas que você... Mas tem que ser agora Tem que ser foto da hora Tem que ser... Usar criatividade sob pressão E mandar para o nosso Facebook Publica lá na nossa página Já falei pra você Olha o ratinho aí É, o ratinho manda muito bem O ratinho é desses de improviso, viu? O ratinho gosta de improviso Manda de improviso pra gente sob pressão Aquela foto com as 30 pessoas que você quer ver no camarote do Louvarei Junto com você lá pra participar de mais essa edição Edição 2015 Publica lá na nossa homepage Que já tá participando dessa promoção Meu amigo, é para o Louvarei de Camarote Dia 17 No Sambódromo de Manaus Quero uma ajuda maior do que essa A Emanuele A Maria Emanuele Amazonas Já tá preparando a selfie dela Você tá pensando em que? Participe também 11h58 Vamos fazer o seguinte Pra gente ir pro intervalo A gente pode ir com música Com adoração Pode ser? Pode ser Então, Thiago, é contigo Vamos lá Filhos da Honra Ministério Que participa do Louvarei Com a gente no Agora Daqui a pouquinho a gente volta Pois tuvei santo Santo Vem nesse lugar Pois tu és Santo Deus de amor Tu reina Nesse lugar Deus de paz Tu reinas Nesse lugar Deus de milagres Manifesta-te Nesse lugar Deus de glória Manifesta-te Nesse lugar Pois tu és Santo Vem nesse lugar Pois tu és Santo Santo Aclaramos que tu és Deus de amor Deus de amor Tu reinas Nesse lugar Nesse lugar Deus de paz Manifesta-te Nesse lugar Nesse lugar Deus de glória Santo Santo Vem nesse lugar Pois tu és Santo É o teu rio Que corre do teu trono É o teu rio Que flui do teu trono Quando rugeis Quando rugeis Quando rugeis Quando rugeis Téu 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 Téu